A Escola do Legislativo apresentou nesta quarta-feira o projeto Parlamento Jovem na Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro, a escola normal. O evento, que foi realizado no auditório da instituição, teve a participação dos alunos do ensino médio e foi apresentado pelos coordenadores da escola. O projeto Parlamento Jovem é um projeto de formação política de educação para a cidadania. Então é de fundamental importância para os jovens e para qualquer cidadão esse letramento político. Os jovens que têm oportunidade de participar entram de uma forma e saem de outra forma, com outra consciência do seu poder como cidadão, consciente e participativo na sociedade. Eles têm a oportunidade de participar da Escola do Legislativo, sendo jovem parlamentar, fazendo com que ele possa mudar a sua vida. Como agente transformador da história, a começar por si mesmo e expandir para todos os rincões aqui de Montes Claros. Porque o futuro da humanidade passa pela juventude. Essa juventude que ultimamente carece de informações, carece de oportunidades de emprego e também de estar no meio político, transformando projetos em leis de verdade. Assim como a merenda do ensino médio que foi conquistada pelo projeto Jovem Parlamentar. É um projeto muito gratificante, né, que envolve a criança, os adolescentes, no mundo da política, trazendo ênfase para eles, para eles entenderem um pouco também, tirarem dúvidas sobre leis. E vai ser um projeto muito importante para a gente. Para os professores, a apresentação do projeto é importante para o protagonismo juvenil. O projeto é importante, eu vejo, principalmente no fato de comentar no aluno esse desejo de ir atrás daquilo que ele quer. Aquilo que é bom para ele e para o próximo. A gente tem muitos alunos, né, em questões de situações de vulnerabilidade, e às vezes eles não conhecem os seus direitos, eles não conhecem que existem políticas públicas para atendê-los. E eu acredito que o projeto do Parlamento Jovem vem trazer esse esclarecimento, né, estabelecer essa consciência e orientá-los de como acionar esses direitos e também fazer com que eles sejam, vamos dizer assim, agentes na sua comunidade, no seu bairro, na sua própria escola. Então, eu acho que é um projeto que tem tudo a somar para o aluno na nossa escola. De forma que eles possam exercer o seu protagonismo juvenil. Que eles possam formar essa consciência política e ver o quão é importante a participação deles na sociedade. Entre os alunos, a opinião é de que existe a necessidade de conhecer o funcionamento da política para que se saiba como contribuir para estar em busca de soluções para a sociedade. Hoje em dia, os jovens, eles não se interessam na política. Então, fica muito difícil ter uma opinião própria. Então, eu acho muito bom ter o curso, porque assim a gente pode estudar para no futuro a gente ter uma política muito melhor, um governo mais justo. Muitos jovens não têm tanto interesse na política pela situação atual. E muitos acabam perdendo a sua voz. E eu acho importante isso, para eles verem que o político não é só aquilo que a gente vê na TV. E pode ser algo bem mais para a gente. Pode ser algo mais importante. Expressar as nossas ideias, nossos conceitos. Coebrar tabus e preconceitos. Eu achei muito importante para dar oportunidades para os jovens, falar o que eles acham sobre a sociedade, quais são as soluções que eles acham para isso, para resolver certos problemas, como resolveu da merenda, do ensino médio. Achei muito importante. Eu acho que é muito importante, né, para a nossa formação, para a formação da sociedade, para a gente poder transformar, né, quando a gente crescer ou agora mesmo a gente conseguir ter um grande desempenho em relação a estudo, as políticas públicas, a sociedade em si. Eu acho importante nós, alunos, sabermos mais sobre política. Não é algo que nós estudamos tanto, sim. E eu acho interessante do projeto que vai ser mais cobrado sobre a gente, por exemplo, para as próximas eleições. Sobre a eleição que teve esse ano, eu não votei e eu também não tinha uma opinião política formada sobre. E eu fiquei em cima do muro, escutando mais as escolhas dos meus pais. Então eu acho que com o projeto Eu Saber Mais Sobre Política, na minha próxima vez de votar, eu vou ter uma escolha mais concreta sobre um novo presidente que vai só melhorar o país. Eu acho que com o projeto eu acho que vai ser mais concreta sobre. Eu acho que com o projeto eu acho que vai ser mais concreta sobre.